Pra começar com o pé direito, pé direito, a 36ª Festa Juliana de Jataizinho, sucesso na região, com vocês, Jornal da Imbaqui! Jornal da Jataizinho! Jornal da Jataizinho! Ela me fez comprar um carro, logo eu chamar o meu cavalo Ela me fez vender meu prato, pra fora de um condomínio fechado Me deu um beijo em ser feio Com todo diabo diz pra não, ainda mais forte em ti Sou mais que menina indecente Aí não aguentei valente, o coração sente Abre o inferno com seu amor Deixa de ser peão, Jornal imóvel É um Deus de ouro Não deixe, não Não deixe, não Pagar o meu chapéu pra curar É o meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Não Deixa de ser peão, Jornal imóvel Não deixe, não Não deixe, não Não deixe, não Pagar o meu chapéu pra usar É o meu Deus do céu Não deixe, não 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 O inferno com seu amor Deixa de ser pião de onde morra Eu não vejo não, não vejo não Abraço, peço, abraço, abraço Eu não vejo não, não vejo não Deixa de ser pião de onde morra Eu não vejo não, não vejo não Abraço, peço, abraço, abraço Eu não vejo não, não vejo não Não vejo não, não vejo não Ela me veio, confrata Eu não vejo não, não vejo não Não vejo não, não vejo não Eu não vejo não, não vejo não Eu não vejo não Eu não vejo não Eu não vejo não